E não vai chover até que eu diga que sim! O senhor está entregando Jericó a você! Joguem os três na fornalha! O meu reino não é deste mundo. Seu Deus é fraco! Hora de brincar! Vamos começar? Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Dentro de 40 dias, Níneve será destruída. Diga a Mordecai para reunir todos os judeus de Suzã e jejuar por mim. Não comam ou bebam nada por três dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Meu irmão Isaú é um homem peludo. E eu não. Espero que você tenha acertado todas! Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos.